E o pedal? E o pedal? Eu quero um biscoito! Eu quero um biscoito! Eu quero um biscoito! Tomei um biscoito! Obrigado! Não come não! Quer outro biscoito? Eu quero! Ah! Quer um chocolate? Eu quero! Quer um chocolate? Eu quero! Não, não, não! Quer outro de carne? É! Gostoso? Quer outro de hortelã? Agora toca um pouquinho! Agora toca um pouquinho de bateria! É bom! Olha o bruxo! Uhul! Yeah! Ah! Obrigado. Obrigado. Obrigado.